Todo mundo sabe que eu me deterioro Me criei na fazenda, sou matudo, sei senhor Escuta aí doidinho, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Todo mundo sabe que eu me deterioro Me criei na fazenda, sou matudo, sei senhor Escuta aí doidinho, respeito meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Me estudei, é meu cavalo, chicote, é meu cartão Trezentas gramas de ouro tem aqui no meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade E beijoso fica o louco, que já sabe Sou vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Vaqueiro tá estourado Ô, tá rabufado, fudinho!